Olá, boa tarde. Rui Palma, Copa Motoball CEDM2. Foi um fim de semana bastante produtivo. Finalmente começámos a rodar em tempos decentes e no ritmo em que a gente quer. Conseguimos liderar no dia de hoje mais de metade da corrida, quase 11 voltas, até sofrermos um bocadinho aqui com os pneus, uma má escolha de pneus. O dia de ontem também foi muito produtivo, muito bom. Conseguimos rodar também num ritmo muito baixo e até bati o meu recorde aqui do circuito. Se tudo se proporcionar, daqui a um mês no Estoril voltámos a atacar.